E hoje a TV Fato registra mais uma participação do artista plástico Nerival Rodrigues hoje presente aqui conosco em pessoal para trazer uma novidade super especial ele que com muita maestria sempre revela em seus traços toda a magia da cidade de Mogi das Cruzes desta vez vem com um novo projeto em figurando as belezas de nossa cidade Nerival, primeiramente, muito bem-vindo novamente à TV Fato Obrigado, é sempre uma grande oportunidade e fico muito grato por isso de a gente poder estar mostrando um projeto muito importante para a cidade de Mogi das Cruzes é uma busca, um resgate memorável sobre grandes personalidades e pontos históricos da cidade de Mogi das Cruzes e já vamos falar sobre essas personalidades envolve nomes como Mestre Chang, Maurício de Sousa, Volpe, Victor Brecheret, entre outros são nomes que realmente brilham na história da cultura mundial e que Mogi das Cruzes precisa de redescobrir, se reencontrar, de dar uma oportunidade de um reencontro com essas personalidades Nerival, você tem um carinho muito especial por você, afinal de contas pintou os quatro anos da TV Fato, uma obra muito especial em época que você nos presenteou nós realmente sempre estamos apreciando o seu trabalho já contamos aqui na TV Fato, inclusive, um pouquinho da sua carreira mas como é que está o Nerival hoje? É, realmente bastante entusiasmado eu adotei Mogi das Cruzes há 30 anos, exato foi em 1983 desde os 10 anos de idade eu morava na região de Auriflama vindo como imigrante do Nordeste vim em 60 anos, morava na região ali próximo à Marília, na cidade de Auriflama e eu ouvia falar em Mogi das Cruzes em função da grandeza da comunidade nipônica a comunidade japonesa, que pela primeira vez eu ouvi falar em Mogi das Cruzes como referencial pela presença da colônia japonesa em 63, há 50 anos atrás eu ouvi falar em Mogi das Cruzes pela primeira vez então isso me chamou a atenção pela riqueza que a cidade ostenta uma cidade interiorana, mas é cosmopolita como a capital paulista ela tem a mesma postura cultural, antropológica que a cidade de São Paulo tem no campo da cultura, o mesmo referencial de São Paulo, Rio e Recife ela é um pouco mais antiga do que o próprio Rio de Janeiro o equivalente à idade da capital paulista, os 6 anos a menos do que a cidade de São Paulo mas pelas minhas pesquisas ela tem um potencial histórico no campo da cultura é equivalente ao que a cidade de São Paulo comporta também referenciais que vêm do século XVIII e XIX até os nossos dias nomes que são reconhecidos mundialmente e que tem uma presença em todo o mercado de arte mundial eu falei agora há pouco do Mestre Chang, ele hoje é uma referência mundial comparada a Picasso no século XX só Mestre Chang depois de Picasso foi uma referência internacional com tanta importância ele foi o maior artista chinês do século XX e dito pela mídia mundial na época em Nova Iorque no encontro dele em Nova Iorque em 1961 que seria aquele encontro de Picasso com o XIX no MoMA foi comparado o encontro entre a cultura ocidental com a cultura oriental quer dizer, viveu 18 anos em Mogi das Cruzes entre Itaiasuperba e a rua Ipiranga ele teve o reduto dele lá em Itaiasuperba hoje submerso pelas águas da represa de Itaiasuperba Nerival, hoje o assunto é novamente Mogi das Cruzes que você traz à tona mais uma vez em suas telas mostrando inclusive você em parceria com historiadores gostaria que você falasse um pouco sobre isso também nossos amigos telespectadores estão acompanhando algumas imagens destas telas que você está trazendo apenas algumas, porque eu sei que algumas outras estão inacabadas ainda por sinal e essas telas já semi-acabadas que vocês estão conferindo imagens inclusive conte um pouquinho sobre esse projeto que você está trazendo e se realmente até quem sabe o próximo aniversário da cidade de repente esse projeto já vai estar se figurando aí por exposições justamente por clubes ou seja, pela própria Secretaria de Cultura conte um pouquinho sobre esse portfólio então, isso começou a partir de um diálogo com o historiador Glauco Richelli, o mais jovem historiador de 24 anos de idade de 24 por 25 anos foi na escola técnica Presidente Getúlio Vargas aqui em Mogi das Cruzes é uma referência regional à escola Getúlio Vargas e os professores sensibilizados a dona Mirione, que é a diretora também, me acolheu estão me dando pela segunda vez o apoio esse diálogo existe entre o artista e a escola ela resolveu me acolher é o primeiro, estou inaugurando nessa próxima semana de abril até o dia, aproximadamente dia 12 de maio vou ficar uma temporada de 30 dias na escola fazendo um diálogo com professores e alunos sobre a importância desse projeto será realizado o que nós pretendemos estamos negociando com a Secretaria Municipal de Cultura com o secretário Matheus Sartori para que se realize ali no saguão do Mogi Shopping não na praça de eventos, que já é uma praça ocupada mas no saguão de entrada provavelmente vai ser feito lá a realização da primeira exposição oficialmente falando no aniversário de Mogi das Cruzes, agora em 2013 e a pretensão de elaborar um total de 13 obras de 23 ou 24 obras incluindo resgates como uma imagem do antigo campo do União Futebol Clube ali no bairro do Mogilar estou fazendo um resgate em artes práticas recriando a imagem de como era o estádio na época e o casarão do chá revisitado agora revitalizado sobre a batuta do mestre Nakatani Akinori Nakatani é um dos artistas mais importantes do mundo atualmente e vive em Mogi há aproximadamente 30 anos e ele se incumbiu de fazer captação de recursos e com a ajuda de outros parceiros fazer esse trabalho de restauração que pretende inaugurar agora em julho uma das obras será a nova imagem do casarão do chá também e entre outros a presença de Mário de Andrade nessa obra que aparece aqui ao fundo ao lado do antropólogo francês de origem judaica Claude Lévi-Straud uma imagem que aparece aqui o Largo do Bom Jesus ou a Praça de São Benedito é uma cena de 1937 e essa cena aqui o nome de Mário de Andrade aqui presente na época ele filmou Claude Lévi-Straud teve essa incumbência de filmar esse documentário está hoje no Museu da Imagem do Som em São Paulo para quem pretende buscar isso em pesquisa e eu estou resgatando essas imagens da época colocando com imagens atuais a imagem que aparece da obra com o mestre Chang que está aqui por trás de mim ela retrata o paraíso criado por Chang Dai Shen lá em Itaiasupéba ainda no final da década de 50 entre o final de 50 e o começo da década de 60 o Chang considerado o segundo maior artista do século XX viveu por 18 anos aqui em Mogi das Cruzes e convivia com a mídia infelizmente pouco conhecida em nossa cidade a cidade precisa de rever isso é uma dívida que a cidade tem com os artistas da cidade pelo menos com o mestre Chang e com o Maurício de Souza precisa de se rever isso porque ele faleceu há 30 anos atrás essa exposição que estamos fazendo agora na escola técnica Presidente Vargas aqui em Mogi das Cruzes e ela faz essa homenagem ao mestre Chang pelos 30 anos da morte do Chang que ele faleceu em 83 e por essa época também falecia dois anos depois o mestre Alfredo Volpi também que faleceu em 85 também faz a minha memória em 73 falecia Pablo Picasso o mestre Chang nos dois encontros que teve com o Picasso ele convidou o Picasso a conhecer Taia Superba a vir conhecer a passar uns dias aqui em Taia Superba infelizmente vivíamos em plena ditadura como ambos eram discretamente o Chang passou ele era um comunista de visão anarquista um troquista não foi descoberto pela ditadura militar mas infelizmente Picasso não veio ao Brasil pelo mesmo motivo que Portinari não foi a inauguração da sua obra Guerra e Paz na ONU por ser comunista e ele era um comunista filiado ao Partido Comunista da França e participava dos movimentos do partido até o fim da sua vida infelizmente não foi permitido o visto de entrada dele para o Brasil chegou a ser emitido chegaram a ser emitidas duas obras dele na cédula da Loteria Federal em 1970 quando havia a possibilidade dele ele está vindo para a Mogi das Cruzes ficaria um mês ou pouco mais com o Mestre Chang em Taia Superba olha que história rica seria essa para a Mogi das Cruzes como é esse carinho em pintar Mogi das Cruzes explica um pouquinho para a gente se é que tem explicação você pode materializar isso através de palavras como se desenha esse carinho por Mogi das Cruzes nas telas primeiramente que é uma bela cidade é uma cidade que despertou para o desenvolvimento nos últimos 20 anos essa cidade está surpreendendo muita gente que nasceu aqui realmente e que veio para cá há 45 anos eu vim para cá para a região eu vim morar em Suzano em 1968 há exatos 45 anos e eu realmente já gostava de Mogi das Cruzes como ela era ela era uma cidade cuja arquitetura chamava-nos a atenção 50 anos atrás especialmente 60 anos então ela lembrava a histórica Ouro Preto nós perdemos muito isso também a cidade não pode continuar perdendo eu estou relatando parte desse patrimônio como quatro versões das construções da Igreja Matriz até chegar como ela é hoje foi nos anos 40 que ela foi construída essa versão aí que aí está nos anos 30 e 40 e eu vou fazer a capelinha como ela era ainda no século comecinho do século 16, 1560 1561 estava surgindo a vilazinha ali então eu vou fazer as casas feitas com barro ali com a capelinha miudinha lembra até aquela capela do Divino lá na Ricardo Vilela e eu vou fazer quatro versões da Catedral Metropolitana de como era antes há 500 anos quase 500 anos atrás até chegar ao estágio que ela está hoje uma maravilha de obra uma arquitetura realmente invejável e também uma versão interessante da rodoviária de Mogi das Cruzes como ela era na época com o segundo ônibus da empresa Heróis que é a história em Mogi das Cruzes a Heróis também ela fez história nessa cidade tem que se reconhecer que a família Heróis foi muito importante o senhor Henrique Heróis mandou confeccionar o primeiro ônibus que circulava a linha que ia até a capela do Ribeirão no distrito da Superba na primeira linha oficialmente falando então isso faz parte da história de Mogi eu sei que você inclusive está em busca de patrocínios apoiadores para esse projeto que é sem sombra de dúvida super essencial para a cultura e a educação de Mogi das Cruzes por que não dizer deixe seu recado final então para que nós possamos e eu te encontro justamente a esse tema claro que sim é de suma importância que a gente consiga apoio cultural apoio financeiro o evento vai acontecer dia 1º de setembro nós vamos lançar um tipo uma apostilha educativa pedagógica com toda a história todo o contexto da história da cultura em Mogi das Cruzes envolvendo tudo inclusive nós vamos estar citando coisas que praticamente inéditas sobre a região que muitos mojianos desconhecem e nós vamos fazer circular pelas escolas vamos procurando um meio sem ter custo algum para essa escola vamos estar conversando depois com a rede escolar e vamos estar fazendo disso aí cartão postal vai ser um veículo de super divulgação da cidade de Mogi das Cruzes e as pessoas que quiserem entrar em contato com você qual o telefone um e-mail então pelo telefone 47621148 telefone fixo pelo e-mail Nerival40 em número né 40 Nerival40 arroba hotmail.com e então pelo celular 983704540 estaremos à disposição para recebê-los sabe aqui no ateliê se quiserem vir conversar ou por telefone ou por e-mail muito obrigado por sua participação conosco aqui da TV Fato e sabe que esse espaço está sempre aberto para você obrigado e um abraço e até breve com a inauguração do projeto 1º de setembro de 2013 é isso aí pessoal esse é o artista plástico Nerival Rodrigues mais uma vez conosco aqui na TV Fato o que é isso aí é o artista plástico e aí a gente se vê eu